Gosto de ti Juro que sim, mas a flor não surgiu no jardim Sendo assim, mais má amizade Do que um amor que não é de verdade Se o coração não dá, se o coração não quer Não há nada a fazer Se o coração não dá, se o coração não quer Então é melhor esquecer Se o coração não dá, se o coração não quer Não há nada a fazer Se o coração não dá, se o coração não quer Então é melhor esquecer Gosto de ti, irei gostar Tenho pena mas não é para casar Eu tentei, juro que sim Mas a flor não surgiu no jardim Sendo assim, mais má amizade Do que um amor que não é de verdade Se o coração não dá, se o coração não quer Não há nada a fazer Se o coração não dá, se o coração não quer Então é melhor esquecer Se o coração não dá, se o coração não quer Não há nada a fazer Se o coração não dá, se o coração não quer Então é melhor esquecer Se o coração não dá, se o coração não quer Se o coração não quer, não há nada a fazer Se o coração não dá, se o coração não quer Então é melhor esquecer Se o coração não dá, se o coração não quer Não há nada a fazer Se o coração não dá, se o coração não quer Então é melhor esquecer